Meus amores, vocês sabem que se tem uma marca que eu sou fã, é das Óticas Carol, né? Eu amo, amo, amo. Inclusive, Natal está chegando e eu já escolhi o presente do mozão. E Mariano foi esperto também, porque ele não deixou para o último hora para me presentear. Tá bom de chegar aqui em casa, ó? Presente das Óticas Carol e eu vou mostrar para vocês. Já arrasou na escolha, que ele sabe que eu amo o Ray-Ban. E olha esse modelo, que coisa mais linda! Gente, um arraso. Amei, amor. Você arrasou na escolha. E ainda dá tempo de vocês arrasarem nesse Natal e presentear a pessoa amada, hein? Sem falar que assim, quem não ama ganhar um óculos? E nas Óticas Carol tem opções exclusivas, hein? Vai perder tempo? Perde não. E o melhor de tudo é que sempre tem uma loja da rede pertinho de você. Então não perca tempo. Clica no link que está aqui na tela que vocês serão direcionados para o WhatsApp. Aí vocês vão encontrar a loja mais próxima de vocês. E aí, meus amores, é só arrasar na escolha, que é o modelo mais lindo que o outro. Finalizando a produção. E cadê a gente? Pensei tudo aqui. Flavinha Viana, que gente, eu uso pra tudo. Olha a coisa mais linda. Flavinha é acerrada demais, essa coleçãozinha. Peraí que a princesa... Tô pronta ainda não, tá, gente? Tô só... Ai, que lindo! Amiga, bapho demais. Aí, meu cabelo aqui, ó. Percebi depois das filmagens, fica com esse vão. Sabe o que eu vou fazer? Espumar marrom. Vou bem pegar o marronzinho aqui, ó. Peraí que tem que soltar aqui. Ainda tem que soltar o caixinho e colocar a terceira peça, tá? Coloquei o mais escuro. Meu coraçãozinho eu deixo, que eu amo esse coraçãozinho no meio da minha testa. Chega, deixa eu ir logo, mas fica atrás, hein? Vou mostrar o look já pra vocês. Ai, ficou mara! Bem melhor do que tava. Ela faz o truque, né? Prontinho, lookinho pro almoço. E depois, o podcast com o Lucas Self. Sim, eu montei esse look só pra usar a minha sandália. Que, na verdade, eu comprei pra usar no Natal do Carlinhos Maia. Só que eu... Ela tava tão empolgada pra usá-la que eu falei... Ai, deixa eu já testar, né? Pra ver se é confortável. E vai ter que ser. Porque são... Só vou voltar pra casa à noite. Mas, olha o jeito que ela é linda. Meu presente de Natal antecipado. Que eu me dei. E é isso. Indo pro almoço. Poxa vida! Esqueci meu óculos. É, sem beleza. Meus olhos claros não aguentam a claridade. Zorro! Ok. Tchau.